Se você quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento adriza, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento adriza e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Moro, é um país tropical Apesuado por beijo, que bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem carnaval, tem um busco, um biogão Sou um homem, tenho uma melhor chavada, beleza Sander, Sander, posso não ser o meu líder? Com isso é Mas eu sigo feliz da vida, contente meus caradinhos me respeitam Com isso é Isso é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria Moro, é um país tropical Apesuado por beijo, que bonito por natureza Mas que beleza, fevereiro, fevereiro Tem carnaval, tem um busco, um biogão Sou um homem, meu amigo, a chavada e a dança Abre as suas asas Solte suas peras Caia na lenda Entre nessa festa E leve com você O seu sonho mais louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente às vezes sente Sofre, cansa Sem querer dançar A nossa festa Vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Eu disse Dança bem, dança mal Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Vai rolar, bunda dele Hoje é festa Lá no meu apê Tem pirita Até amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Olá Prazer A noite É nóis Garçom Por favor Vem aqui E sirva Vem a visita Tá bom Tá é bom Aqui ninguém Fica só Entra aí E toma um drink Porque a noite É uma criança Hoje é festa Lá no meu apê Pode aparecer Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa Sem ninguém lhe dar valor Andava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Joveu na minha horta Pra sobrar na plantação Deixei pra trás Gostando faz Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais